Faça pedidos em mesas com tecnologia, agilidade e segurança. A Comanda Mobile do Consumer foi desenvolvida para modernizar o seu atendimento e facilitar a realização de pedidos por mesa. Veja como é fácil e simples receber pedidos com a Comanda Mobile. Usando o celular ou tablet, o garçom acessa o cardápio na tela e anota os pedidos dos clientes por mesa. Depois, ele envia o pedido para a produção pelo próprio aparelho, sem perder tempo indo até a cozinha. Com isso, você reduz a chance de erros nos pedidos e a sua equipe de garçom pode atender mais clientes em menos tempo, aumentando suas vendas. Tudo isso sem precisar de internet, sem instalar aplicativos e com usuários ilimitados, sem custo adicional. Esta é a hora certa para evoluir o atendimento em mesas de seu restaurante. O Consumer tem a excelência que o seu negócio merece. Teste grátis agora!